Estamos chegando aqui na comunidade São José, aqui da tribuna, daqui a pouco teremos a celebração da palavra de Deus. Hoje nós vamos celebrar o 23º do dia do dia do dia do dia do dia. O sol da justiça já raiou no coração das comunidades cristãs que se reúnem para celebrar a fé. A Eucaristia é para nós cristãos, católicos, fonte de esperança e certeza de vitória. A luta é a palavra de Deus, aprendemos que nossos esforços não são inúteis, é permanecendo firmes quem deis ganhar a vida. Que a celebração de hoje renome em nós a esperança de dias melhores e nos dê firmeza para guardar a realização das promessas de Deus. Celebremos, junto à Igreja e ao Papa Francisco, o Digo de Alvos Pobres. Alegres vamos à casa do Pai, em alegria cantar seu rumo. E em sua casa somos felizes, participando da estrela do amor. A alegria cantar seu rumo. E em sua casa somos felizes, participando da estrela do amor. O Senhor, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com cada um de nós. O Senhor se reuniu na Mãe de Cristo. Vamos iniciar a nossa celebração, invocando a Santíssima Trindade, cantando. Reunidos em nome do Pai, reunidos em nome do Filho, reunidos em nome do Espírito Santo. Amém. A tristeza lá fora deixei, alegria que em tempo encontrei. Cristo vivo está aqui, Cristo vivo está aqui, em meu coração. O Senhor diz, quem dentre vós, castigarão. A tristeza lá fora deixei, alegria que em tempo encontrei. Cristo vivo está aqui, em meu coração. O Senhor diz, quem dentre vós, estivesse em pecado, atira a primeira pedra. Reconheçamos-nos todos pecadores e perdoemos-nos mutuamente do fundo do coração. Vamos parar um pouquinho, fechar os nossos olhos, pensar um pouquinho na nossa semana. Como foi, o que nós fizemos de bom, o que nós deixamos de fazer, para que possamos pedir a Deus perdão. Senhor, que vieste saudar, os corações arrependidos. Verdade, 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 verdade de nós. Verdade, verdade, verdade de nós. Deus, ó Cristo, que Ele é te chamar, os pecadores humilhados. Verdade, verdade, verdade de nós, verdade, verdade, verdade de nós. Senhor, quem despedeis por nós, jura a Deus, Pai, que nos perdoa. Verdade, verdade, verdade de nós. Verdade, verdade, verdade de nós. Amém. 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 pois Ele vem, vem julgar a terra inteira, julgará o universo com justiça e as nações com equidade. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará o Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Segunda leitura da Carta de São Paulo, Tessalonicenses. Irmãos, nem sabês como devem ser com o nosso exemplo, pois não temos vida entre nós, vós, nossa cidade. De ninguém recebemos de graça o fome comemos, pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço. Dia e de noite, para não ser pesados a ninguém, não que não tivéssemos o direito de fazer, mas queríamos apresentá-los como exemplo a ser invitada, com efeito, quando estávamos entre nós, temos essa regra. Quem não quer trabalhar, também não deve comer. Para ouvir-nos dizer que entre nós, alguns, que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exaltamos essa pessoa que, que não trabalhando, como, como, na tranquilidade, o seu próprio pão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja famoso. Ele está no meio de nós. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a Deus, Senhor. Que o Senhor abra a nossa mente, a nossa boca e o nosso coração, para que possamos ouvir, entender e viver a palavra de Deus. Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do tempo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas botifas. Jesus disse, Jesus disse, Vós admirais essas coisas? Dias virão em quem não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram. Mas eles perguntaram. Mestre, quando acontecerá isto? E como vai ser o sinal? De que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu. Jesus respondeu. Cuidado para não serem desenganados. Porque muitos virão em meu nome dizendo. Sou eu. E ainda. O tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvir-lhes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Jesus continuou. Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Fazerá grandes terremotos, fumes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas favorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues a sinagógrafos e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que eu testemunareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei baladas tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, pais e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vós odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só filho de cabelo da vossa cabeça. Quer permanecer e permanecer os filhos, quer ir e esclarecer a vida. Estas são palavras de vida e salvação. Glória a Vosso Senhor! Vosso Senhor! Lá na primeira carta, na profecia de Malatidas. Lá na primeira leitura, na profecia de Malatidas. E que esta leitura é perna de nós não? Essa leitura Ela nos mostra A justiça E que a justiça Nem sempre É aquela que nós achamos Merecimentos Nós seremos Pesados Conforme nós pesamos Nós seremos julgados Conforme nós julgamos Nós seremos julgados Com o que nós fazemos O que nós fazemos da nossa vida O que nós fazemos Para quem está do nosso lado O que nós fazemos Para o nosso irmão Então Na primeira leitura O que nós falamos é que o importante É que permaneceram os fieles Permanecer fiel Não é uma coisa Mas é É diário É busca É todo dia Levantar E agradecer a Deus Pelo dia É todos no dia Levantar E fazer como a perpétua Perguntou aqui Outro dia Se alguém levanta Se alguém levanta E faz Pelo final da Santa Cruz Livra-nos Deus Nosso Senhor Nosso inimigo Fazer justiça Fazer justiça É nós Todos os dias Também pedir a Deus Para sermos Pessoas melhores Para que naquele dia Não cometamos Injustiças Que naquele dia Nós sejamos Pessoas melhores Que nós sejamos Pessoas mais caridosas Que nós sejamos Pessoas humildes Que nós esqueçamos A soberba Quando chegamos Na minha cifra Porque É através Dessa nossa Fidelidade Que Deus vencerá A injustiça Porque se nós Fomos fiéis A injustiça Cessará Quando chegamos Na cifra da leitura Que a leitura É o dia Que essa Dois tempos Licenses Nos fala Do exemplo Paulo fala Bem sabéis Como deveis Seguir O nosso exemplo Pois não Temos vivido Entre vós A ansiosidade O que Paulo Quis dizer Para nós Dizem Que ele estava Na batalha Que Paulo Estava na luta Evangelizando Que Paulo Estava pregando O evangelho E ensinando O modo de viver Nas comunidades Através de cartas Através de viagens Através de viagens Era tudo Muito longe Então Um exemplo Paulo nos mostra Que é um pregador Em caso Recepcional Ele pode ser mantido Pela comunidade Mas ao mesmo tempo Ele nos fala Que Devemos Procurar Viver Com o suor Do nosso rosto Com a força Do nosso trabalho Que se possível Até o pregador Até o padre Trabalhe Para se sustentar Porque a obra De Deus É gratuidade Então O que nós devemos fazer? Trabalhar Comer Tirar O sustento Do nosso próprio trabalho E trabalhar Deu 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 Porque tem gente Que para pegar Uma vassoura E ter uma varridinha Só Está dentro Isso É humildade Isso É caridade Isso É generosidade Nunca Nós Temos Que estar Disponíveis Para a obra De Deus É fácil Quem diz É que é fácil É vitiroso Estar aqui na frente É fácil Muito pelo contrário É muito difícil Às vezes É corrido Às vezes Tem dias Que a gente Tem que ajoelhar Ali E pedir A Jesus Que fala Através De nós Sobre aos nossos Ouvidos As palavras Que a gente Está se sentindo Incapaz E não é fácil Mas É gratuidade Se entregar Nas mãos De Deus Também E se humilhar Diante de Deus E pedir ajuda Também É humilhar Então Quando chega lá No evangelho No evangelho De Lucas Nos fala Da queda No templo De Jerusalém Ao mesmo Templo Que Jesus Estava falando Do seu próprio Corpo Ele estava Também Falando Daquela Daquele Templo Que estava lá Que ele Que o Jesus Anuncia A destruição Do templo De Jerusalém Essa queda Do templo De Jerusalém Aconteceu Lá Nos anos 70 E Batalha Nos anos 66 E O ano 70 Por aí Então O templo É o símbolo Da relação De Deus Com os homens Com o povo Escolhido Então Jesus Aqui Ele Salienta Para nós Que Que uma Instituição Não significa O fim Do mundo Nem O fim Da relação Entre Deus Dos homens Que aquele Templo De pedra Que ali Estava Se fosse Destruído Ele pregaria Na massa Pública Ele Ele pregaria Nas casas Como Paulo Ia Nas casas E muitos Outros Que O verdadeiro Tempo Somos Nós Que a Nossa Casa É o Templo De Deus Onde Tem Que Ser Pregado Então A relação Entre Deus Do homem Ela Continua Através Dos discípulos Que Devem Prosseguir A missão De Jesus Aqui Na terra Jesus Esteve Aqui Nós Não Vimos Jesus Pessoalmente A Nos Que Era Vestia Nós Não Vimos A Pessoa De Jesus Em Carliosto Mas Nós Acreditamos Na Presença De Jesus Então Nós Vimos Jesus Também Hoje Temos Tercebúdio Mas O povo De Deus Como Jesus Também Foi Persebido O povo De Deus Também É Persebido Continua Sendo Persebido Até Hoje E Podendo Ser Ser Torturado Por Causa Da Palavra De Deus Será Que Se Acontecesse Alguma Coisa Dessa De Nós Iríamos Permanecer Fílios Ou Com Medo De Ser Torturado Com Com Medo De Ser Perseguido A Gente Amador A Amador De Deus São Coisas Que Nós Temos Que Parar E Pensar Então O que Nós Temos Continuar Independente Das Dificuldades Independente Das Percebições E Continuar A obra De Jesus Aqui Na Terra E Que O Importante É A gente Ter Coragem De Permanecer Vivo E Não Nos Preocupados Em Nos Recomender Então O Mais Importante É Que Nós Continuemos A obra De Jesus Aqui Na Terra E É Com Este Pensamento Vamos Abaixar Nossa Cabeça Agora Um Pouquinho Vamos Pensar Um Pouquinho Sobre Tudo Isso Que Nós Ouvimos Das Leituras E De A 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 Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre os pontos de lápis, foi precipitado e morto e apretado, desceu a mansão dos mortos, desceu o terceiro dia, subiu aos céus, que está sentado no direito de Deus, Pai do corpo de Deus, que onde há de vida, há de vida e morto, creio no Espírito Santo, na santa igreja calma, na comunhão dos santos, na reação dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A Vó, Senhor, dirigimos o nosso olhar, que como já recebemos em herança e fé no mundo que há de vir, suplicamos com toda confiança. Concedem-nos, Senhor, a Vossa Graça. Olha, Senhor, Deus, Senhor, aos pastores, este é a santa igreja, perseguindo-nos o salto do nome de Jesus. Concedem-nos, Senhor, e que o Espírito de Deus da palavra e de sabedoria nos sustentamos. Concedem-nos, Senhor, a Vossa Graça. Ajudar todos os municípios e, principalmente, que o tome, a justiça de outras pessoas e as vítimas do clareiro de natural, para que estejam ao imparado e fortificados na provocação dos pecados. Concedem-nos, Senhor, a Vossa Graça. 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 Jesus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver E sempre que Sua filha nasceu ao meu irmão Fale com Deus, Ele vai ajudar você Eu te trouxe aqui para aliviar o Seu sofrimento Oh, é Ele autor da fé Do princípio ao fim De todos os seus cobrinhos Oh, é Ele autor da fé Fazer você chorar Mas Deus te quer comigo Se ainda te vier Dois de traçoeiras A cruz pesada flor Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Graças e louvor Seja dada a todo momento Ao Santíssimo de Lisboa também Graças e louvor Seja dada a todo momento Ao Santíssimo de Lisboa também Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era o Espírito e agora é sempre Amém Dejando de Lisboa O Darão O Preoc Torres O Abôe Doa Sanificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu, como por nós que cada dia nos vai hoje, perdoai as nossas propensas, assim como o nosso cérebro é feito o seu pedido, e não nos deixe cair as religiões, mas nos livrares do mal, amém. Amém. Librai-nos todos os malos ao Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Felizes somos nobres santidades para a feira do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que é tido o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno e direito de amar, mas eu não sou a palavra de ser espalda. Que os pobres, irmãos, e que Cristo nos guarde para a vida e para as mães. O pão da vida, como união, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos, para partir, repartir o pão. Que nos ensina a abrir as mãos, para partir, repartir o pão. na Páscoa, �ero, repartir o pão. Pós-sixso, sふふis, com uma união, nos ungirassos nas mãos, até Após-v pão patrimônio e n difficulty, repartir o pão. Amor e Amor, todos os homens que a creem. Árvore Maria, cheia de graça, o Senhor é a luz, bendita sois nós e as mulheres, e este é o cruz do vosso reino e de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos fazer juntos a oração número 20. Tendo recebido em comunhão o corpo e o sangue de nossos filhos, concedendo ao Deus, nós vamos fazer essa felicidade que Ele nos trouxe agora, assim como nós, para a gente oferecer em realidade o Cristo nosso Senhor. Amém. Nós gostaríamos nesse momento, né, de agradecer as pessoas que estão aqui conosco hoje, que vieram celebrar conosco. Muito obrigado pela presença de vocês. E nós agradecemos muito a Deus por cada pessoa que está por aqui, que aparece aqui na igreja para celebrar. Nós vamos cantar. Fui. Tinta, tinta toa. S holdem, pedem, 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 pedem. O Senhor esteja conosco Que desça sobre nós a bênção de Deus Como poderoso Que é Pai, que é Espírito Santo Amém Sejam todos abençoados Sua lei pelo Filho do Santo Um bom domingo a todos Senhor, amém? Amém